Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula do nosso curso AutoCAD 2015 2D. Bom pessoal, continuando aquele assunto sobre texto, eu vou trazer mais uma dica, na verdade, do que um próprio comando, vamos dizer assim, para criar algum elemento ou criar alguma estrutura. Bom, olha só, quando nós trabalhamos com textos, principalmente na área da civil, na mecânica existe também essa necessidade, mas eu enxergo um pouco mais na área de construção civil, que seria colocar o quê? Um texto, ok? E em volta desse texto, colocar um círculo ou um retângulo ou até mesmo ali um slot, que seria um oblongo, numa estrutura. Muitos desenhistas acabam que desenhando realmente o elemento em cima do texto, por exemplo, habilitando o comando círculo, tentando encontrar um ponto central aqui e executando a sua geometria. Bom, não tem necessidade de fazer isso, pessoal, porque existe um comando pronto. Olha só, dentro aqui do texto eu vou habilitar uma janela, ok? Eu vou escrever aqui J1. Óbvio que vocês deverão formatar, configurar, executar da melhor maneira possível para que isso se encaixe aí no seu projeto, ok? Escrevi aqui J1. Próxima dica, dentro aqui do parágrafo, vocês não podem deixar aqui nas opções de centralizado, vocês devem deixar aqui no left, onde todo o texto vai estar justificado para a esquerda. Por que isso? O comando que nós vamos executar, ele respeita essa janela aqui, ó, que eu estou puxando. Então, se você coloca aqui no meio, no caso aqui center, ele vai jogar o elemento círculo ou retângulo para fora. E assim não vai ficar legal. Beleza? Próximo passo é finalizar o comando de texto. Só para salientar, se você perdeu essa videoaula do texto, é só voltar, ok? Tem uma playlist aí no YouTube onde você tem todas as aulas. A última eu expliquei como que cria o texto. Bom, dentro aqui da aba Express Tools, eu vou encontrar aqui um elemento dentro do grupo chamado Text. Dentro desse grupo eu vou encontrar Enclose In Object, ok? O comando, na verdade, ele tem um atalho no teclado chamado T-Circle, ou seja, T-Círculo, né? Eu prefiro habilitar pelo teclado, mas caso você queira vir no menu Ribbon, aba Express Tools, Enclose In Object, ok? Eu estou aqui na Home, então, não vou clicar lá e vou digitar T-Circle, ok? Aperto o Enter. Bom, ele perguntou assim, qual é o objeto? Óbvio que é esse texto aqui, ó, J1, ok? Enquanto eu não confirmar com o Enter, o AutoCAD continua perguntando qual é o objeto, então, basta dar um clique no Enter, ele muda a questão. Ele trouxe assim, ó, Enter Distance Off Factor. Qual é a distância que você vai colocar esse elemento? É como se fosse um offset em torno do seu texto e o elemento criado. Normalmente, ele traz como setup 0.35. Nesse caso, na chave de menor e maior, ele colocou como 2. Eu vou colocar aqui, ó, 0.5. É como se fosse um afastamento do texto com o elemento, tá? É o espaço entre os dois. Aperto o Enter novamente. Ele está perguntando assim, ó, Enclose Text With. Você quer fazer com Círculo, Slot ou um item de retângulo. Lembrando que, se você está nas versões antigas e esse comando está ativo, você vai ter que selecionar pela letra maiúscula. Como eu estou com a versão 15, eu posso trazer o mouse aqui em cima da linha de comando e selecionar uma das três. Primeiro elemento, Círculo. Ok. A próxima pergunta é se você quer criar um círculo com uma constante de dimensão ou uma variável. Eu normalmente utilizo variável, não tem problema nenhum, ó, já está habilitado aqui, ó, variável e é só apertar o Enter. Feito isso, automaticamente ele criou um círculo em volta do texto, ok, com esses elementos. Reparem que o texto ficou um pouco pequeno para o círculo. E o que eu posso fazer? Vou apelitar o comando de novo, de círculo, selecione o objeto, no caso aqui o texto, ok, vou apertar o Enter. Na distância eu vou diminuir, se eu coloquei 0.5 ficou grande, então vou pôr aqui, ó, 0.1. Eu creio que vai melhorar. Opção de Círculo, ok, variável, olha só, agora sim esse círculo ficou mais apresentável. Posso deletar o antigo, que ele já está justificado em relação ao elemento. Então percebam que eu não tive que pegar centro, não tive que pegar nenhum posicionamento, ok. Agora eu vou criar só um texto aqui para cima, deixa eu editar aqui, ó. Vou escrever janela, madeira, ok, só para fazer com o slot e com o item de retângulo. Vou jogar para cá, para a minha direita. Então vou escrever T-Círculo de novo, ok. Vou selecionar o elemento janela, madeira, aperto o Enter. A distância, eu acho que 0.1 ficou legal para o inferior, então confirmo com o Enter. Só que agora eu vou fazer com o slot. Variável e voa lá. Ele faz como se fosse ali um oblongo, né, um propriamente ditivo slot em volta do texto. Posso mudar? Posso. Posso fazer até um retângulo, ó, de novo, T-Circle. Selecione o objeto, no caso janela, madeira. Distância, ponto 2, vou deixar um pouquinho maior agora, tá. E vou selecionar a opção retângulo. Faço também variável e voa lá. Deixa eu deletar aqui o slot, porque senão vai sobrepor. Não tenho nenhum vínculo entre texto e retângulo. Se eu pegar o texto e movimentar para cima, o retângulo fica travado. Tanto faz a dimensão do seu texto. Ele vai sempre pegar a distância principal do elemento e colocar aquele offset que você preenche. Então, o texto pode ser pequeno ou grande, que ele vai respeitar a sua estrutura. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado. Uma dica rápida, ok? Só para adiantar, nas próximas aulas, acho que eu vou fazer numa aula somente, o comando de Annotate, beleza? Que é o item de escala para texto dentro do projeto. E a criação do Text Style. Ou seja, deixar um pouquinho mais completa essa parte de texto. Aí, depois, a gente vai partir para a parte de folhas, ok? Criação de formatos e depois a impressão. E aí, a gente chega na parte final do curso. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem para os seus amigos, para o pessoal de faculdade, curso técnico, porque esse curso é gratuito, ok? E eu espero que eu esteja ajudando aí vocês. Bom, quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e... Fui!